Agora, vamos falar de gente incrível também pra tua vida, que mudou tua vida, que foi liberado sem dizer dele. Ai, gente, o Bubu, assim, eu queria muito um dia voltar a trabalhar com ele, sabe? Claro que eu me mando de banheira, né, gente? Porque eu acho que eu não tenho esse tempo, sabe? A gente não pode ficar se repetindo, fazendo. As pessoas falam, pô, você devia fazer a banheira. Vocês deviam fazer, não, não tenho paciência mais. Não tem? Não, não tem. Não tem, assim. Eu já tentei fazer uma vez, eu fiz um show na banheira uma vez. Sai toda dolorida, sabe? Sai toda dolorida. E não é isso? Não é pra mim, não, gente. Eu não tenho mais paciência. Mas você é muito verdadeira, você é muito sincera, né? Eu tava lendo uma história sua também, que você ia para a... como é que chama? As casas noturnas, os bordéis, né? Ou seja, os puteiros da vida, fazer show e grávida. É, na verdade, assim, eu fechei show da banheira, eu fiquei desesperada, né? Porque eu tava grávida. Eu fechei show da banheira, pra fazer banheira. Só que eu não queria que ninguém botasse a mão em mim, porque eu tava grávida. Aí o dono da boate falou que ia cancelar todas as quatro semanas que ele tinha fechado. E era uma grana muito alta. Porque eu tava em alta. Eu lembro que a diária, assim, cara, era muito dinheiro na época. Coisa de quanto, assim? Ah, eu nem sei. Quanto era um show da banheira na época? Vinte mil. Não, um show. Três mil. Um show. Pô, há vinte anos atrás. Era muito dinheiro, gente? Era muito dinheiro, entendeu? Era muito dinheiro. Três mil, há vinte anos atrás, era dinheiro. Era dinheiro. Você imagina multiplicado por cinco dias. Meu Deus. E aí você se desesperou. Eu fiquei desesperada. Aí o cara, o que que ele fez, né? Aproveitou a situação e falou, olha, eu acho que você deveria. Então, ou você faz o show direito, como você fazia na televisão. Porque o que que eu fazia? Eu entrava uma vez. Né? Eu entrava uma vez. Aí, aí eu já falava assim, cara, tá bom, é menino, eu tô grávida. No ouvido do cara. O cara já não queria botar não, porque a pessoa fica com medo, né? Aí, eu entrava uma vez, já saía da banheira e botava as meninas da casa de biquíni. Eu já combinava com a galera, ó, você leva um biquíni que tem uma coisa ótima pra você. Suja, né? Eu falava, não, é ótimo. É ótima pra você. Eu vou botar você na banheira, no meu lugar, querida. Entendeu? Aí eu queria que todo mundo entrasse no meu lugar. E você ficava animando, né? E eu ficava com o microfone valendo, eu fazia o bubu. E o cara, de roupão. O cara não gostava. O cara sacou a malandragem, né? Entendi. Só no primeiro dia já sacou. Já sacou. Ele falou, olha, no final, eu chorei. Falei, por favor, não. Ou você faz direito, ou eu tenho que cancelar. E assim. Aí ele sugeriu que eu fizesse o stripper, né? Sim. Aí eu falei, não, mas strip, tá bom. Eu vou tirar só o sutiã. Não. É strip total. Eu desesperada, já tava com dois meses, a barriga indo pro terceiro, dura. Sim. Sem um real. Falei, tá bom, vamos fazer. Aí uma das meninas da casa me deu uma roupinha lá. Ela tinha uma roupa que ela não tinha usado. Falei, calma que ninguém me derruba, não. Agora eu vou fazer amizade com o DJ. Aí o que que eu fiz? Calma, é filho. Tem que ir pra tudo nessa vida, entendeu? Ela é rápida. Falei amizade com o DJ, eu falei, olha, sabe o que que tá acontecendo? Eu tô com muita celulite. Mentira, com vinte e poucos anos tem celulite online. Quando, ah, você põe bastante... É uma fumacinha. É uma fumacinha, ninguém vê nada. Ninguém vê nada. Porque assim, até porque eu adoro gelo seco, é muito legal o gelo seco. Eu tô imbastando gelo seco. Aí eu pegava a música, eu estudei a música. A música tinha tipo 3 minutos e 50. Eu tirava o biquíni aos 3 minutos e 45. Entendi. Com gelo seco. Aí eu... E a filha. Eu saía que ninguém ia. E ele não brigou? Não. Adorou? Ainda adorou, porque eu enrolava. Ai, que tudo. Agora eu não acho tudo, eu acho péssimo. Ai, mas você é uma esperta, amiga. Ah, são coisas da vida, sabe? Uma esperta. Mas olha, foi um dinheiro que me ajudou muito. Eu fiquei em casa um ano, gente. Eu comprei os melhores produtos pra minha filha. As melhores fraldas, entendeu? Eu falei, não, eu quero pampers. Tudo por ela. Tudo por ela, entendeu? Não, já que eu passei por isso, a minha filha vai ter o melhor enxorval. Comprei as roupas nas lojas mais chicas do shopping, entendeu? Entendi. Tudo lá. Tchau. 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 Tchau.